Galera, antes do vídeo começar, gostaria de mostrar pra vocês aqui o Drone Pro, mano, é isso mesmo O drone tá com mais de 400 reais de desconto, mano, você adquire o seu aí pagando só o frete, beleza? O link tá na descrição, mano, então vambora pro vídeo E aí, fala galera, um Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano, de Forza Horizon 4 Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, ativa o sininho Pra você não perder nenhuma notificação aqui, é muito importante isso, beleza? Ativa o sininho e deixa o like, mano, maroto, pra fortalecer o corre, show de bola? Manos, estamos com todos os golfs aqui, deixa eu botar o modo drone pra você Todos os golfs do jogo, eu acho que não tem mais nenhum não, né? Certeza, né? Tem não, tem não Manos, o primeiro aqui é o do Ala, FRT, ou MK1, é o MK1 esse aí, Ala? É o MK1 GTI, né, cabulosão, olha pra você ver como é que o bicho era feio, mano, meu Jesus Aí eles tentaram deixar mais bonitinho, né? Mas continuam essas bolinhas aqui, que é o do Péfer, manda um salve aí, Péfer Opa, opa, opa 16 válvulas, botaram 16 válvulas e achou que ia ficar bom e não ficou não, beleza? Aí, mano, eles começaram a tirar o farolzinho, esse farolzinho do Zóio Game, tá ligado? Aquele farolzinho bonito E colocar um olho normal no carro, entendeu? Que é o do Gustavo Guima, manda um salve aí, Guima Esse é o que? O MK3, né? MK3, MK3 MK3, é esse aí pra mim já ficou do meu agrado Aí, mano, os caras falaram assim, vamos esportivar o negócio, né? E fez o MK4 bagunçado aqui, tá ligado? Esse aqui ainda é a edição pica da galáxia Eu que tô no jet dele, se liga Azulzão, né? Pra constar Aí, mano, os caras falaram assim, vai ficar mais bonita ainda Aí os caras bagunçou logo na edição 7 Na 5 ficou bonita, na 6 também, mas o 7 é o 7, né? Já lançou logo um GTI aqui, um classe R Que é o Royzão que tá aí, o zumbi, manda um salve, Roy Salve aí Salve aí, mano Mano, o teste de hoje O teste de hoje vai ser o seguinte Nós estamos aqui no meu mid mansão, entendeu? Eu comprei isso aqui Meu lote só vai daqui até lá na frente ainda Até na outra costa do Pacífico Mas tirando isso aí tá de boa, né, gente? Aqui é padrão Vamos levar esses carros originais Estão todos originais Nós vamos levar ele aqui Você tá batendo no meu carro, Pé? Perdendo o vídeo, né? Não sei o que é que eu tenho feito Ah, tá Aqui ó Vamos aqui, mano Levar todas as versões dos Golfs Lá no retão E a gente vai ver quantos km por hora cada um vai fazer Como é que vai se sair E depois sem tirar o motor E sem trocar motor e sem trocar a tração A gente vai fazer uma tunagem neles também Pra ver como é que se sai, beleza? Espero muito que vocês gostem aí desses testes nossos que a gente faz Eu gosto também de saber, tá ligado? E eu acho que a galera também gosta, né, Rui? E aí, Pé? É muito bacana, né, mano? A gente faz essas paradas E deixa nos comentários aqui embaixo Qual outro carro que você quer que a gente faça teste das versões, né? Que a gente vai fazer, beleza? Lembrando a vocês que esse vídeo tá sendo gravado em live, mano É isso mesmo, tá ligado? Tá muito bacana Tá aqui, tamo fazendo aqui Temos 5 mil pessoas, entendeu? Cabulosa Sinistrona Mas tava 5 mil pessoas, né? Pouquinhas pessoas É claro E tamo junto, mano Vambora Vamo lá no retão Vejo o que o olhar que o áudio tá bugado E eu acabei de descobrir que o áudio tá bugado O áudio do jogo Mano Eu não sei como é que tá o... Se tá bugado, tá travando Porque... Tá gravando aí com a galera Mano Deixa eu averiguar aqui Dá uma averiguada pra mim, fazendo um favor aí Vambora, galera Pô, se eu desligar o ar-condicionado aqui Porque ele tá perdendo a força Não, e eu também não entendi essa aqui, não Eu deu uma redu... Eu tive que dar uma reduzida nesse aqui Hã? Tá triste a situação aqui também Nossa É os originalzinhos, né? Do rolê Original Original, original, original Dá uma olhada aí É, mano Tá meio zoado, hein? Tá meio zoado Tá meio zoado Tá tipo um... Barulhozinho meio estranho Tipo, parece... Vamos parar os carros aqui Eu vou tentar resolver isso aqui do áudio, galera A gente já volta É, rapaziadinha, voltamos Eu acho que nós conseguimos arrumar aí o problema do áudio, beleza? Vamos então ir lá na pista resolver esse problema aí, tá ligado? Que eu tô querendo ver aí qual dos golfe vai conseguir aí deixar no chinelo um ou outro Eu acho, mano... Que... Eu vou ganhar, hein? Hã? Eu vou ganhar, hein? Ó, eu acho... Que o certo é o mais novo levar, né? Porque a tecnologia vai aumentando, né? É o que eu acho mais certo Agora, não se sabe, né? O certo é o que vai acontecer Porque tem versões onde eles bagunçam, né? Oi? Eu vou ganhar porque os últimos serão os primeiros Ah, certeza É, mano... Tá aí a vantagem de você gravar a Viginaive, né? O áudio tava bugado e você ficou sabendo É, eu fiquei sabendo Essa é a vantagem, né? Essa é a pequena vantagem que a gente tem Vamos lá Ó Vamos parar aqui Estão preparados? Firmes e... O carro do pé tem bem, o carro do pé tem bem Pra tomar bem Ketchup e mostarda Ô, velho, tem... É, o ketchup e mostarda tá um pouco mais à frente Aí Estão preparados? Tá preparado Deixe nos comentários aí qual dos golfe, mano Você acha que vai levar o original? O prata? O vermelho mais velho? O vermelho mais velho ainda? O azul? O azul? Ou o amarelo, beleza? Deixam vocês aí Saber o que que... É... O que que vocês acham, beleza? Manos, vamos lá Um Dois Três Vamos, meu filho É o que eu falei Nossa Até então O mais novo tá sendo O que tá levando, né? Depois dele Só tem eu, né? De mais novo Ó, o mais novo Tá na hora de clonológica Tá na hora de clonológica Oi? Tá na hora de clonológica Não entendi, não Não entendi, não Mk1, Mk2, Mk3, Mk4 Eu tô a 230 aqui, ó Você voltou? Tô a 200 agora Aqui tem chão, hein? Aqui tem chão, hein, Roy? 350 350? 360, mano Tá tomado, velho É possível Não, meu tá, não O meu tá 260 também Tem que colocar a escada no teto 270 Caramba, mano O GoFund é esquisito, hein? Olha É teu... É teu outro É teu outro 220, fi Vai a velocidade O meu é 260 A maior velocidade Não é 270 270, cara 270 Ah, 25 Hã? 135, mano Passa disso Então, mano Os novos Sobressai dos antigos Com certeza Agora a gente vai bagunçar, velho Vamos ver aqui Como é Ficou a escadinha certa Do mais novo Do mais velho Certinho? Sim, certinho Ó, certinho Deixa eu dar uma olhada Ó Na hora que chegar No grid largada Fala aí Passa do meu lado aqui Que eu quero ver, ó Mais novo Mais novo Tá chegando lá Caramba Véio do céu Se liga Sem certeza Que vai querer ser Por quê? Vocês estão muito longe Ó Nossa, velho Acabei de passar no radar O mais novo Chegou Agora que eu tô cortando o radar Tá chegando Tá chegando? Vamos dar uma olhada Ó É, velho Tá vindo tanto carro É, mano Mas os outros Os dois vermelhinhos Os mais antigos Dos antigos Ficaram muito pra trás Mesmo desses três Aqui, né Olha O Alan chegou agora Então vamos fazer o seguinte A gente vai dar um pulo Lá no festival agora E a gente vai botar Aprimoramento automático Dá pra colocar por aqui Aprimoramento automático? Não Tá Só que a turma Ajuda a pessoa Não Vai dar Tem que ser aprimoramento automático Vamos lá no festival E vamos mandar Um aprimoramento automático Pra gente ver como é que vai ficar Beleza? Vambora Show de bola? Partiu É, galera Já estou pronto aqui No meu aprimoramento automático Ó o ronco O V6 já ficou bagunçado Tá ligado? Pra quem não sabe Esse R32 aqui É V6 Viu, galera Motorzão em V Que blusão E eu estou esperando As mariazinhas saírem Do hall O John passou aqui Vazado O Alan saiu O Pepe também Vamos indo pra lá? Cadê o restante? Eu não sei o que a gente faz pra configurar Ah, é do outro lado, véi Aprimoramento automático, Roy? Achei aqui Ó Muito simples, pô Muito simples Muito simples Muito simples É que não, não usei Esse aí Vamos embora É porque é zumbi, né? Zumbi é foda É Bora? Bora Ó o bicho Tá aqui Tá tudo sem negócio Onde eu jogo Vou prender não Qualquer coisa Qualquer coisa Vai dar tempreenda Ô John Você tá com o formamento automático, John? Pode aumentar na cara, eu acho Tem que puxar ele Tem que puxar ele Puxa aí Até o Gabriel Mico também Vambora Eita, mano Olha isso aí Eita, jogou o que sabe Ai, 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 ai Nossa senhora Tração dianteira Ai, ai, ai A curva A curva Eu sou mais do mesmo O Gabriel Mico tá lá Já ficou Ficou fazendo o que? Meu Deus Hoje eu tô 300 por hora aqui Já Esqueci que eu tava com a tração 300 por hora? Tá usando o caminho lá que eu ensinei Tá pegando a porta do pé Você ensinou uma vez Não sei, velho Não tô Não tô Não tô Tensando velocidade Quero ver o que eu prender É, eu O cara falou que pegou 300 aí É isso mesmo que ele falou Ele já para fez Nossa senhora O John passou por direto, velho Ele passou por direção Eu vi Eu vou ganhar Eu cheguei primeiro, hein Eu cheguei primeiro Tá ligado, mano Olha o sonho do jogo bugano Você vai encontrar Pau Brasil no seu caminho Patrocínio Pau Brasil Pau Brasil Olha lá, mano O áudio do jogo bugano Que pita-feira Olha aí o CV, mano Esse Pau Brasil Aí, voltou Que pita Vocês escutaram o áudio do jogo bugano? Mano Acho que eles arrumaram isso no PC, né Xbox Time Não, no PC eles arrumavam Tá muito esquisito isso aí, velho Meu Deus do céu Vambora Opa Chegamos aqui Agora vai ser Agora vai ser o teste Sem mexer na relação, beleza? Originalzão E vamos fazer o teste Mexendo na relação Show de bola? O HP já tá aqui já O vai já deu o TP Eu não Eu cheguei aqui mesmo É, chegou Chegou andando Chegou andando Estão preparados? Que isso? Eu achei que não tava te vendo também não Prontos? Prontos? Um Um Dois 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 Ué De que isso? Peraí, pera pra sair eu Quanto? Bora Bora Um Dois Três Nossa 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 E a agonização Integral vai embora Vem 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 A agonização O ovo tá Já fez uma melhoria maior Tá quanto aí R$290 R$390 R$370 R$377 R$397 R$387 Olha, onde é que tá? Sumiu, velho. Pega mais... Pô, nenhum carro desse aí tem motor AP, né? Hum? Nenhum desses aí tem motor AP? Tem, não. O APzão é bruto, né? Continua a mesma coisa. Fica vagiando, imagina o motor AP no Ford, né? O APzão é bruto, o APzão não é legal, não. Você é louco. Mano, eu acho que já tá feito já o teste. Porque eu não tenho como mais eu mexer em relação... Essa é a minha quinta marcha muito bota, velho. Não tem, eu acho. Não tem, assim. É só se trocar motor, tá ligado? Ih, mano, não compensa trocar motor. E se eu mexer na relação, eu consigo pegar o Gui, mano. É? Ô, louco. Ué, mas daí só tem que mexer na minha também, né? Mano, então tá. Então eu acho que... Mas vocês não conseguem pegar a gente, consegue? Não. Pois é, então vai ficar isso aí. Não tem muito o que fazer. Galera, a gente fez o teste, constatamos e é isso aí. Todos os carros mais novos aqui nos Golf, nos Golf, tá? Porque tem outros carros que não são assim, não. Mas tamo junto. Mano, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!